O que é um lançamento? Lançamento não é o fato de você colocar no mercado um produto que ainda não existe. Porque quando a pessoa quer colocar no mercado um produto que ainda não existe, ela faz um lançamento. Mas ela pode fazer lançamentos de alguma coisa que já existe. Então o que é um lançamento? O ato de lançar, o ato de você acelerar por um curto espaço de tempo, tal que você consiga atingir um objetivo maior do que aquele que você atingiria se você simplesmente estivesse fazendo de um jeito mais tradicional, mais intuitivo. Então o lançamento é aquela coisa que você prepara para que tenha um movimento mais intenso. E tem uma outra característica sempre, o lançamento tem começo, meio e fim. Então você acumula uma energia, joga aquela energia num espaço de tempo finito. Então uma campanha que você acumula energia, começa e termina, tende a ser um lançamento. E aí Obrigado.